Olá amigos do Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado. Vamos falar do mercado do boi, mercado que ainda segue forte e o que dá o tom desse mercado ainda é a falta de oferta. Praticamente a gente tem falado isso ao longo de todo esse ano de 2021, mas a realidade está fazendo com que aos poucos os preços da arroba do boi subam e a gente já começa a ver ou pelo menos entrar no radar aí uma nova pedida de preço por parte do pecuarista. A gente vai conversar sobre isso e sobre as questões de oferta e demanda também, agora com o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu Fernando, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que é a nova pedida aí do mercado, Fernando, e como é que os negócios estão fluindo aí, estão caminhando aí para atender essa nova pedida do pecuarista? Bom, primeiramente bom dia a todos que nos acompanham aqui. Tivemos um negócio pontual em São Paulo, no decorrer dessa semana, R$320 por arroba. Então isso já é uma sinalização muito importante para o animal padrão China e isso que tem ditado aí o interesse do pecuarista nesse momento. O pecuarista agora quer receber em torno de R$320 por arroba para esse animal padrão China, que não preciso nem dizer que há mais um recorde do preço estabelecido aí dentro do mercado pecuário brasileiro, que segue aí um movimento muito consistente ao longo de todo esse ano de 2021. E como você bem pontuou, é uma questão efetivamente de restrição de oferta. Essa restrição de oferta que vai ditando o tom, vai ditando o ritmo do nosso mercado pecuário nesse início de ano. Fernando, agora qual a possibilidade desse novo valor aí de R$320? Você mesmo citou que houve um negócio já em São Paulo, nesse patamar, de virar referência, Fernando. Tem fôlego para isso? Tem demanda para isso? Enfim, qual que é a possibilidade da gente estar aí confirmando isso como referência? Bom, nos últimos dias a gente teve um movimento cambial muito interessante, o real se desvalorizou bastante. Hoje mesmo, com a alta da taxa de juros, a gente vê um real ainda desvalorizado e isso motivou o frigorifo, principalmente aquele exportador, a atuar de uma maneira mais agressiva no mercado. Ele conseguiu aí, correu atrás da matéria-prima de uma maneira mais incisiva aí nos últimos dias e isso também colaborou para essa movimentação, para esses negócios acontecendo aí entre R$315 e R$320 por arroba. Então, essa movimentação cambial teve um papel importante nesse movimento. Agora, vamos ver qual vai ser a aderência desse R$320 se vai haver uma aceitação, uma vez que a oferta de animais padrão China, daqueles animais que cumprem os requisitos de exportação, é bastante tímida nesse momento, é bastante discreta. Esse animal padrão China é muito disputado no mercado nesse momento. E isso leva a crer realmente que os preços aí, para os próximos dias, devem trabalhar realmente R$315 a R$320 por arroba dentro de São Paulo. Muito bem. E é importante você citar essa questão do animal China, né? Porque ele tem características, né, Fernando? Que não é característica de um boi a pasto, por exemplo, né? Ele exige um tratamento diferenciado, um ganho de peso diferenciado, porque ele tem prazo para ser entregue, ele tem, enfim, idade para ser entregue. Então, não é todo mundo que tem esse boi China, né? É, exatamente. É um animal jovem, normalmente ele é terminado em confinamento, realmente, ou semi-confinamento. O animal de pasto, realmente, ele normalmente não cumpre essa característica aí para a exportação destinada ao mercado chinês. Então, a gente precisa ficar realmente atento a essas questões, a essa movimentação de mercado. Como a gente sabe, em relação à exportação, quem dita o ritmo do mercado brasileiro é a China. A China é o nosso principal importador, não é de hoje, né? Ela está importando aí entre 45% a 50% de toda a carne bovina que o Brasil vende nos últimos meses. Então, tudo que acontece em relação à China é preponderante para a nossa pecuária de corte aqui no mercado brasileiro. Muito bem. Agora, qual a esperança de que a China continue demandando, Fernando? Temos muitas informações desencontradas vindo da China. Empresas privadas dizendo que a PSA está descontrolada novamente, tem uma nova cepa que surgiu dentro do território chinês, que isso trouxe um prejuízo grande às matrizes, afeta a taxa de natalidade. Mas os relatórios da OIE, os relatórios da FAO, que são entidades que regem a sanidade animal ao redor do mundo, eles não têm mostrado tantos surtos na China, tantos casos novos dentro do território chinês. Mas realmente parece, por enquanto, informações realmente que não se comprovaram, pelo menos até agora. Vamos ter uma comprovação caso a OIE ou a própria FAO mostrassem algo nesse sentido, que, por enquanto, não está com cara do que vai acontecer. O que a gente tem de consolidar até o momento é o governo chinês e também o USDA, o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, tem sinalizado para um processo de recomposição do rebanho de suínos dentro da China, do plantel de matrizes, e que, nos próximos meses, a China vai depender menos de importação para atender o seu mercado doméstico. Lógico, a gente sabe que esse inocultura é uma atividade de um ciclo relativamente longo, não é da noite para o dia que isso vai ser traduzido em produção de carne. Então, o que a gente está esperando é uma China ainda ativa no mercado internacional em 2021, comprando bons volumes de carne e atuando de uma maneira mais tímida a partir de 2022, com um processo mais consolidado de recomposição. O grande questionamento que a gente coloca nesse momento é realmente qual é essa velocidade dessa recomposição e quanto à transparência das informações vindas do mercado chinês. Fica até difícil aí de você avaliar com clareza o que está acontecendo dentro da China. Muito bem. Mas, de qualquer forma, para esse ano, a gente tem aí uma certa tranquilidade em termos de demanda chinesa. Aparentemente, a China está se mantendo aí, os números iniciais aí do mês de março, por exemplo, do primeiro a quinze ano de março, aqui para o Brasil, foram muito positivos. A gente vem colhendo um bom resultado nessas exportações de carne bovina, um desempenho positivo até agora. E isso é um sintoma que realmente a China está comprando depois do feriado. Ela teve que leiloar uma parcela importante dos seus estoques públicos de carne para atender a sua demanda no principal feriado do país. E isso trouxe um peso para essa atuação da China no mês de março. Vamos ver se ela sustenta esse tipo de volume, esse tipo de apetite de compra ao longo dos meses de abril, maio e assim por diante. Temos que ficar realmente atentos aí ao fluxo de embarques dos grandes players do setor carnes em escala mundial e na curva de preços dentro do território chinês para entender o que está acontecendo lá dentro. Muito bem. E além da questão demanda chinesa, a gente precisa observar também o comportamento da moeda americana, né? É, exatamente. Tem todas essas questões. O real, como eu falei para vocês, ele está operando, está no momento de desvalorização nesse primeiro trimestre. A gente vê aí, chegamos a romper 5,80 aí na semana passada. Então, isso dá uma competitividade muito grande para a proteína animal brasileira em escala internacional, para as commodities brasileiras de uma maneira geral. Isso dá uma competitividade muito grande. Então, essa movimentação cambial e mesmo com a alta de 0,75% da taxa de juros ontem, a gente não vê o real assim valorizando de uma maneira muito agressiva. A gente viu hoje a nossa mínima do dia aí a 5,47 por dólar, mas logo o mercado já começou, o real já começou a desvalorizar novamente, já começou aí a se aproximar novamente da linha dos 5,60 por dólar. Então, realmente, estamos operando aí num momento de forte desvalorização cambial, realmente. Muito bem. Agora, Fernando, e mercado interno, hein? Olha, o mercado interno, a situação da carne, que a gente viu alguma alta dos preços aí na primeira quinzena. Estamos trabalhando aí com boi casado na faixa de R$19,00, R$18,90. Então, é um movimento de alta, mas mesmo assim o frigorífico tem encontrado algumas dificuldades operacionais. A margem não está lá muito boa no decorrer desse ano, tanto que muitas unidades estão em férias coletivas ou algumas outras estão reduzindo a capacidade de abate realmente. E é justamente para você reduzir esse efeito da inflação da matéria-prima. Mesmo somando os outros produtos que são provenientes do abate, como as farinhas de carne, farinha de osso, sebo bovino, couro, a situação ainda é complicada para o frigorífico, principalmente aqueles que atuam apenas no mercado médio, que não são habilitados à exportação. Então, é uma situação delicada ainda nesse início de 2021. Vemos muitas unidades aí em férias coletivas, a gente já mencionou em entrevistas anteriores situações em São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, o próprio Mato Grosso do Sul também com férias coletivas. Então, tudo isso é um reflexo desse encarecimento, dessa escassez de matéria-prima que determina os rumos do nosso mercado pecuário nesse início de 2021. Mas a carne no atacado melhorou um pouco, não, Fernando? Sim, como eu falei, a gente viu o casado aí trabalhando entre R$18,90 e R$19,00. Primeira quinzena de mês, normalmente, tem esse efeito positivo sobre o consumo de carne. Entra salários, isso estimula aí a reposição entre atacado e varejo. Então, isso é um fator interessante para a gente considerar nessa conta. É normal que isso aconteça, a gente vê uma primeira quinzena, normalmente, mais aquecida. Agora, a partir da segunda quinzena, aumentam as preocupações, até porque muitos estados são obrigados a adotar medidas mais severas de distanciamento social, medidas de lockdown mais severas nesse momento, até para evitar o colapso do sistema de saúde. Então, com essas medidas de lockdown em vigor, aquele consumo, aquela demanda de bares, restaurantes, outros estabelecimentos, ela fica completamente comprometida. Então, é até complicado aí a gente avaliar como é que fica essa situação para esse tipo de empreendimento. Somado a isso, tem a descapitalização do consumidor médio, que ele está num momento complicado em termos de criação de emprego, renda e assim por diante. E ele continua migrando para proteínas mais acessíveis, a exemplo da carne de frango. E esse preço que você falou aí de R$18,90 a R$19,00, ele justifica um boi de R$310,00, por exemplo, como é hoje vencendo precificado pelo CPE, por exemplo, Fernando? Na verdade, se a gente considerar todos os, a conta da carne, realmente somando os derivados também, vai dar um boi aí de R$295,00 a R$300,00. Então, realmente ainda não tem uma justificativa plausível para esse frigorífico que opera apenas no mercado doméstico, a pagar tão mais assim pela rua do Borgordo. A questão é que se não pagar mais, realmente fica sem abater, fica realmente sem conseguir produzir, porque o cenário é muito delicado em relação à oferta de animais terminados. Pois é, isso a gente vê inclusive nas escalas, né? As escalas que não evoluem de jeito nenhum, né? É, as escalas de abate, aí elas trabalham em média no Brasil inteiro, no máximo em cinco dias úteis. A grande maioria dos estados que a gente acompanha aí está em três dias úteis. Enfim, são escalas bastante encurtadas e muitas vezes a gente vê o negócio acontecendo de manhã para embarcar e para ser abatido no mesmo dia. Tem situações extremas acontecendo nesse sentido em relação a esse mercado pecuário em 2021. Está bem complicado realmente em termos de oferta e isso tem, isso justifica essas estratégias dos frigoríficos de redução de capacidade de abate. É a grande justificativa. Não tem outra alternativa para eles a não ser pular abate em determinados momentos da semana, dar férias coletivas. Enfim, são situações extremas que chegam a acontecer em função dessa escassez de oferta. Muito bem. E oferta mesmo ou sem expectativa ainda? A gente até viu alguns negócios acontecendo com animais terminados a pasto ao longo do mês de março, mas é situação muito pontual realmente. Não chega a ponto assim de inverter curva de preço no mercado doméstico ou alguma coisa nesse sentido. A tendência é que a nossa safra do boi gordo ela chegue aí entre os meses de maio e junho, mas de qualquer forma, mantendo aí um bom ritmo de embarques, mantendo esse cenário de uma China atuante no mercado, nossos preços aí para a pecuária devem atingir uma mínima de R$290,00, R$295,00 para o auge da safra do boi gordo. Então, são preços extremamente positivos para o período aí que normalmente é de uma pressão maior em relação a preços. Muito bem. Poucas mudanças então no mercado, mas ainda com uma manutenção de um patamar elevado para o preço da rouba, certo, Fernando? Sim, por enquanto preços bastante acentuados. A gente vê negociações no Mato Grosso do Sul essa semana aí, o mercado pulou de R$290,00 para R$300,00 em 3, 4 dias, foi muito rápido o movimento no Mato Grosso do Sul. Goiás, a gente vê negociações também a R$300,00 por rouba. O Mato Grosso já está acaravado nesses R$300,00 aí em diversos municípios, diversas praças há algum tempo. Então, é um mercado extremamente sólido, muito firme realmente. Muito bem. Vamos esperar para ver então as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago? De olho na tela. Vamos lá. Para março, R$311,50, subindo um pouquinho 0,06%. Abril, R$310,05, alta de 0,18%. Maio, R$306,35, alta de 0,36%. O junho já começa a cair, 0,26%, R$304,70. Indicador CPEA fechou ontem a R$309,50, uma queda de 0,13%. São os números de hoje do nosso indicador do BOE, dos preços a futuro e as informações de mercado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Oliveira com tempo e dinheiro a partir de meio dia e meia aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui no Notícias Agrícolas.